A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero uma chave pra quebrar o gelo Quero acordar o sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O povo tem a noite, como a noite vai temer o povo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul A trajetória escapa ao risco As mãos queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ou o lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O todo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul De onde eu via o mundo azul Estar lá e ver ele voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O todo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul De onde eu via o mundo azul